Oi, oi! Eu sou Lilian Rodrigues, business partner de RH e também mentora de carreira formada pela Paula lá em 2020. Eu sou muito feliz com a minha carreira. Sou muito feliz, muito realizada, muito satisfeita e muito disso eu devo à Paula. Ela fala que não e tal, que é mérito meu, mas ela sabe o quanto eu sou grata por ela ter cruzado o meu caminho. Aprendi muito sobre a cuidar da minha própria carreira e a também ter um plano B, que só não virou A, porque eu amo muito o meu trabalho CLT. Eu realmente sou muito feliz trabalhando com uma RH. E saber que eu tenho essas duas opções me traz muita tranquilidade, muita segurança, me dá possibilidades para que eu realmente tenha satisfação na minha carreira. E eu levo isso para o meu trabalho como mentora. Eu levo muito do que eu aprendi com a Paula na formação. Tive o privilégio de ter ela como minha mentora depois, né? Então ela me ajudou nesse início de jornada e foi toda a diferença para que eu estruturasse o meu trabalho da maneira robusta como ele ainda é realizado. Sem dúvida, eu não estaria onde eu estou hoje, eu não conquistaria tudo que eu conquistei hoje e não seria tão feliz na minha carreira e tão satisfeita como dona da minha jornada se eu não tivesse feito essa formação com ela. Porque ali eu aprendi técnicas, métodos, conheci ferramentas e também conheci pessoas, que levo até hoje na minha jornada profissional.